Fala galera, quem fala é o Peck, começando aqui mais um vídeo de Minecraft Esconde-Esconde, junto com o Moço Mike Fala galera, aqui é o Moço Mike, junto com o Spock, o P.K., o Selva de Cochininho e o Calango E galera, o tema dessa vez aí, no caso, é o Bob Esponja Esse mapa foi feito pela equipe King Crafters e Recriei a Fenda do Biquíni Com várias casas de vários participantes, bem conhecidos da série Bob Esponja, né moço? Isso mesmo galera, pra quem não sabe como é que funciona a série Esconde-Esconde, funciona da seguinte forma Tem dois times, o time do que procura e o time do que se esconde O time do que procura tem 10 minutos pra achar todo mundo E quem lhe matar o time do que se esconde, automaticamente tem que procurar também e matar os outros participantes, né moço? Exatamente moço, e se vocês gostam do Esconde-Esconde, galera, deixem o referido nesse vídeo Esse vídeo aqui é um tema que foi pedido demais por vocês, que no caso é o Bob Esponja Então bala no like e bora pro vídeo, moço Vamos lá então galera, vem aí quem vai ser o escondedor e quem vai ser o procurador, vamos dizer assim Então começa aí Patrick, vamos lá Patrick, tira você primeiro Aqui eu só não tiro ninguém, vamos lá o Spock Vamos lá o Mike não tirou Ah só tem mais um que é o PK, e o PK vai começar então Então PK, clica no botão aqui pra colocar o seu nick, ok? E daí você já pula aqui no negócio e procura aí que a gente vai se esconder, ok? Você tem a roupinha já, PK? Pera aí, eu tenho que... é aqui É, pegar a roupinha e tudo mais, pegar seus itens aí, seus itens de Seeker, de Rider E quando você estiver pronta a gente começa a se esconder na fenda do biquíni Ó como ele não pegou as coisas, ele tem a penalidade de perder o tempo, vambora Verdade, verdade, a penalidade de perder o tempo, hein Vambora, então vamos se esconder aqui no... O Bob Esponja O Bob Esponja É Patrick, é... O Bob Esponja é esse, moço É Patrick Olha isso, cara... Olha isso, olha... Viu igualzinho Tá calando O Bob Esponja é um assassino É, é um assassino da motosserra Eu assassino de novo, assassino de novo 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 Não, quando eu começar já vê que eu... É, isso aí, né E galera, eu vou fazer uma pergunta bem clichê Enquanto o PK tá se preparando aí pra sair Vamos fazer uma coisa aqui que tem esse meio tempo E ninguém sem ter nada pra fazer Uma coisa interessante de esconde-esconde que eu já vou falar pra vocês Que a gente tem um arco e flecha Quando a gente taca o arco, no caso, alguns segundos depois Onde estava a flecha, vai sair um fogo de artifício, ok? Mas seguinte, qual que é o episódio preferido de vocês, Bob Esponja? Ih, rapaz Ih, eu já tô caindo, hein? Ok, nenhum Eu gosto daquele episódio lá que o Bob Esponja vai trabalhar e depois ele volta Gente Gente, por favor Oi Clique com o botão direito com a flecha na mão Só peço isso Por quê? Cai Caiu Ai, meu Deus do céu, que coisa é esse? Tô procurando Sumiu Sumiu logo aqui Galera, peraí, deixa eu fazer um teste aqui Ok, não foi, não foi, não foi, não deu Não deu, acho que não deu um erro aqui Eu tô com muito medo Mano, o PK já saiu, não avisou, velho Eu avisei Avisou, avisou, avisou Avisou, beleza, avisou, ok Ok, já começou, então, esconde-esconde O episódio favorito é aquilo que ele entra na casa da Sandy A Sandy tá mó monstrão, sabe? Ah, que tá nevando, que eles ficam presos, aí tem que esperar pra uma velha chegar, hein? Ou é muito bom que tem esse aqui, é esse episódio do Lair of Net Não sei se vocês conhecem o Lair of Net Pô, só eu fico muito orgulhado quando eles tão fora d'água e começam a... É muito triste, hein? E aí, que episódio do Bob Esponja, o filme que eles tão morrendo naquela luz lá? O meu episódio favorito é o filme antigo, hein? O filme antigo era muito bom, do Amendo Bobo Nossa, eu até choro, lembrando Ô, Amendo Bobo, hein? Minha vida, hein? Minha vida é só... Eu sei a música inteira, hein? Eu sei a música inteira Eu duvido que você cante, então Duvido Eu não canto sozinho, então não tem que cantar Eu canto, vai Vai, vamos lá, então Eu sou o Amendo Bobo, yeah Você é o Amendo Bobo, yeah Você é o Amendo Bobo, yeah É tão legal, porque no final ele canta assim Ele canta todo... É que ele tá meio bêbado de tomar milkshake, né? Ele tá morrendo, assim E aí ele começa a tocar o Vexão Metal Ô, galera, eu queria dizer pra vocês que o... O Bob Esponja é muito bom, né, velho? Ô, o Bob Esponja é demais, hein? É um dos meus melhores amigos O Celt falou assim Que ia começar a cantar Que era pra cantar todo mundo junto E eu comecei a cantar Seu teu headset saiu e eu achei que ele tava me zoando Eu calei Até agora o P.K. que é um dos melhores procuradores aí Tirando os alunos e o caos Claro Até porque eu sempre fui procurador Né, olha aí, ó Um dos melhores O cara não pegou nem os itens de procurar Peguei Né, vamos ver então, ó Lembrando que aí o posto... Vou te dar uma dica O Spock tá em cima da água, ó Água Tá em cima da água Tá em cima da água Então ele nem tá nesse mapa aqui Caraca, Jesus Ô, Pai, ele sabia que o seu lugar? O Spock sabe o que eu queria falar Não vou falar nada Iiiiiiii Dá uma dica aí, gente Por favor Ó, vou te dar uma dica É... Sabia que tem um lugar Que os Estados Unidos usou Como borbear teste de bomba no car Chamado Fenda do biquíni Então a gente tá lá Sério? Aham Então eu quero ter que pôr As pontes são todos lutantes Pô, não é errado A gente tá na fenda do biquíni Tipo, um biquíni de uma mulher A gente tá na fenda dele Que que é isso, velho? Mano Olha, ô, já mandou a mensagem pra mim, hein Guaxini já mandou falando que tava com saudade, hein Mas isso não faz sentido muito bem, não Ele tá embaixo da água Como é que pega fogo? Como é que pega fogo? Né, então tem várias coisas no Bob's Funks Que não é explicado Tipo, a praia na praia Tipo, a praia É, então É, então... Não precisa entender que é o mar mais profundo Aquela praia lá Sério? Aí, sim Peraí Ô, faz sentido mesmo, hein Ô, tem outra coisa Às vezes o Bob's Funks fica com falta de ar Aí ele começa a respirar rápido Porque ele fica nervoso Como que ele faz isso? Ô, 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 mas atenção a uma coisa O P.K. não achou ninguém, velho Pois é, né, mano Isso que você falou Ô, ô, na moral Peraí Ô, eu ouvi Eu ouvi um monte de foguete fiz, hein Vai, vai, continua Por favor Ô, o Marquinhos assustou muito, velho Eu assustei Deu o P.K. Não tá, menino Mas você se botar Mano, cadê? Mano Ó, vou soltar o foguete onde eu tô P.K. Vai Eu também Eu também Ô, galera Ô, galera Ô, Patrick Ô, Patrick Ô, Patrick Ô, Patrick É um bezerro, mano Ah, não Ah, não Até eu tô aqui Ó, para com isso Sai, sai Sai, sai Você não é permitido Você vai Caraca Nossa Peraí, galera Galera, galera Gente, como é que vocês sobem aí, velho? É o parkour do Sheikão Gente Meu Deus Sai, sai, sai Peraí Opa Peraí, ouvi um barulho Epa Mano, peraí É que eu não consegui Ah, não É mentira isso Peraí, vem cá Vem cá Ai, ai Para, calango Oi, ai, tudo bom? Ai, droga Ah, não, velho Dá mó trampo subir aí A gente já sabe qual é o pior procurador Ai, 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 ai Isso machuca Oi, ai Nossa, o Celso foi pego Isso foi muito engraçado Eu devia ter gravado Sério O que aconteceu? Sai, moço Não, para Eu desci na casa Azul a esponja Para zoar o PK Ai, eu abro a porta Para o PK na minha frente Eu só olhando Tipo, buscando Atrás ali Então, muito bem Então, muito bem Então, até agora Só o Celso está procurando O Celso tinha o PK Ai Olha o cara aqui Que que é isso, cara? Que que é isso? Ele assustou com o Pozinho Não, que que é isso? Tem que encontrar as pessoas É que eu só vi um pedacinho da skin dele Assim, na parede Olha ali, o Peppa Pei Olha, bá Sai daí Cuidado com o Flechas Vindo do céu, viu? Eita Saiu Saiu Eita Saiu fogos e artifícios da minha Flecha Sem querer Nossa, eu estou em um lugar muito bom Galera, ninguém vai me encontrar Você não sabe, PK Você não viu Eu também sei Eu sei Você está tipo o que No Pleonasmo do Bob Esponja É, então É isso aí, meu No Pleonasmo do Bob Esponja Olha o Spock ali, mano Ixi Apertei com o botão direito da Flecha Ah, não, velho Oh, mano Eu levei tanto tempo Que merda Faleceste Faleceu Eu levei muito tempo Subi aqui Ok O PK, PK O Spock foi pego, hein O Spock foi capturado Me dá uma dica, vai, amigo Meu Deus, você é muito ruim, velho Se mata, obrigado Isso não é uma dica Isso não é uma dica Isso é uma verdade Isso aí não é uma dica Isso aí é isso Spock, bota a armadura vermelha Fou quatro minutos, hein, galera É, tem que ativar o nick Então tem até agora o Cellbit, o PK e o Spock procurando Ativa o meu nick aí, alguém, por favor Eu tiro, eu tiro, eu tiro, eu tiro O PK foi pego O PK tá até recuperando, hein Peraí, olha o Calango ali, né, mano O PK tá do saco lá, velho Que, Mike? Calango Tem um pato Tem um pato O Gaxinim, o Gaxinim O Gaxinim, ó O Gaxinim acabou de mandar uma mensagem pra mim Falando que vocês estão muito perto Perdoa, Gaxinim, mas eu não posso ser mais o mesmo Calango Calango Pega o Pinto Aí Boa Boa Calango foi pego Só sobrou, então, Gaxinim e PK, certo? Tá bom São os únicos que sobraram, né Gaxinim e PK É que é meu nome É eu, eu Né Peraí que eu ouvi fogos E tem quanto tempo, Mike? Eu sei onde o PK tá Eu sei onde o PK tá Ô, você não sabe Para, não tá Não sabe, Calango Eu sei, sim Ah, nem Ô, não sabe, não Mata ele, Calango Mata Fisicamente o PK pode estar em qualquer lugar Mas no meu coração é o amor dele É o amor dele Eu estou no coração do Célvio O que tá acontecendo? Olha pra trás, PK Não tem ninguém atrás de mim Agora olha pra frente Aí você vira Ô, o Gaxinim podia mandar PM pra mim Falando onde eu tava Que daí eu mandava pro Calango Como assim? Ah, tá Entendi Olha só o cara Nossa, depois Nossa, você é muito falso, velho Muito, muito Falciando, diria Se mexer em falsidade Ô, eu queria dizer uma coisa, hein Ô, Gaxinim Transnotation sucefully Que que é isso Os caras lutando Pra que essa violência, mano? Que que é isso Se matando no mesmo time? Ah, mano Faz aí o jogo aí, mano Eu matei de propósito Matei de propósito Só tem então o Gaxinim E o PEC-TW Então vamos lá PEC-TW O cara fala em terceira pessoa É que eu leio a palavra Tipo, eu não consigo falar Leio e falar outra coisa Ô, o PEC-TW tá aqui não, velho Ô, eu tô muito bem escondido, galera Tipo, um dos melhores escondedores que tem Eu vou passar o Cellbit no ranking Não sei se vocês lembram Mas o penúltimo escondido que a gente gravou Que foi o do Simpsons É, a gente falou sobre quem tava no primeiro Que era o Cellbit e o Mike Só que eu ganhei um no penúltimo No último que teve Eu sei se vocês sabem, mas o Cellbit foi o primeiro que eu achei, sabe É, é verdade Ele simplesmente caiu do céu pra mim Mano, porque eu fui pra cima de você te zoar, né, amigo Porque tava difícil Isso é uma coisa de mal perdedor, hein Mal perdedor, hein Os caras me subestimam e mal sabem, velho O PEC morreu Falta quanto tempo, Mike? Amigo, quando você tiver Falta muitas vitórias A gente conversa Quantos você tem? Quanto? Mais, mais do que muitas Mais do que É um número muito grande, galera Mais do que muitas aí É um número grande Um númerozão E eu que achava que eu era muito bom Eu fui ver as estatísticas Não, não, não Não, não, não Não, não, não É muito bom Não, 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 né Mas talvez você ganhe essa, Gostinim Falta um minuto e ninguém te pegou ainda Dá uma dica aí, Gostinim A dica? Dá uma dica Essa dica é verdade ou é mentira? Não, acho que ele quis dizer que ele tá na fenda do biquíni Na cidade do Bob Esponja, sabe? Talvez, é uma boa dica também, hein Ou será que é com o meu spawn, hein, de escondido? Olha, é outra dica Duvido Mike, deu um minuto? Não Não Deu um minuto, moço Nem tanto servidor Falta 30 segundos Soltei meu fogo de artifício Soltei também Mano, visualizei Soltei Soltei Eu ouvi, eu ouvi Tá perna a cada Na onde? Ele travou a voz Acho que ele também Tá perna a cada Tá onde, Mike? Perna a cada Ah, perna a cada Mano, tá osso Vai, Mike Fazer o contagem Tá acabando o tempo, Mike Ixi Nunca vamos saber Quando vai acabar o tempo Nunca vai acabar, né? Vai ser pra sempre Ô, Peck Oi De parabéns, hein, cara Obrigado, obrigado Obrigado, Peck Apera aí, Mike Acabou já o tempo? Acabou, acabou Acabou o tempo Então ganhei Ganhamos Ganhei também, hein Ganhei também Não, você não ganhou não Então, galera Só o Peck ganhou Ganhei Vamos pra próxima Só o Peck ganhou Tô ligado Peck e Guaxininho ganharam Eu e o Guaxininho ganhamos Vocês querem ver onde eu tava? Vamos ver Vamos dar TP no Guaxininho Pra ver onde ele tava Vamos ver lá Guaxininho tá onde? Ah, não Eu vim aqui Caraca, eu tava aqui Tem tipo uma porta pro infinito Aqui, olha só Você tava aqui, Guaxininho? Assim Não, aqui Porque eu fui teleportado Nossa, que loucura Então, bem legal Então Guaxininho e eu ganhamos Então vamos pra segunda rodada Vamos pra segunda rodada, galera Dessa vez que vai procurar Vai ser o Mike Então, Mike Pula lá e a gente já começa Já o negocinho Ai, meu Deus do céu Vamos embora, então Caraca, eu fiquei com coração Caraca, eu fiquei com coração Ai, caraca Eu voei muito, velho Oi, 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 a situação tá, 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 tá... Oi, aí, tá muito a p... Já tô saindo já, já tô saindo já Caraca, eu tô saindo já Tá, 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 muito a situação Vamos lá Ô, pare de debater Vamos, então, já procurar o melhor lugar pra me esconder Lembrando que o Mike demora uns 40 segundos pra começar já a atacar Não, é, eu sou mais rápido, sou mais rápido Você é mais rápido? Demoro 20 segundos, hein, eu tô com o tempo Eu vou contar aí É que o pai, que é o melhor Ah Peraí, vem cá, P.K., vem cá, vem cá, vem cá Tá, já que você é o melhor escondedor Sobe aqui, PK, eu tenho uma dica, vai, ó, vai, ó. Você vai me matar. Não! Ah, era pra você cair lá no negócio, droga. Era pra você cair aqui em cima, ó. Gente. Ia mudar a sua vida. Claro. Galera, o pai aqui tá descendo. Ó só o céu, gente, mano, com esse negócio na cabeça. Eu sou o Gary. Ah, meu sou o Gary. Eu quero tempo, eu não sei onde eu vou. Que que é isso? Tô com medo, Guaxinim. Guaxinim. E aí, porque vocês vão ficar escaradinhos, vamos conversar. Beleza, boa, boa, já tô escondido no melhor lugar possível, beleza. Tô escondido, tô escondido aqui. Ô, Cid, eu peguei. Ô, eu quebrei um bloco, deixa eu ajeitar ele aqui, por favor. Não tô fazendo nada, tô botando um bloco aqui, eu quebrei. Ok, ô, galera, tá dando game mode, o Jonathan tá roubando. E aí, ô, então o Selma já tá pegando automaticamente. Ô, o Mike saiu e não avisou, hein. Ô, verdade. Ô, Mike, avisei, avisei, avisei. Ô, não avisou, hein, nós. Guaxinim atrás. Tô avisei, galera. Eu avisei. Guaxinim, peraí. Gente, eu juro que foi só por qualquer um bloco que eu quebrei com acerto sem querer, hein. Ô, peraí, ô, que coisa é essa? Ô, que coisa é essa? Eu não acredito. Eu não acredito que falso ele veio ouvindo pra cá. Não, mas eu jurei que você pulou, juro, juro pra você. Olha ali, olha ali, olha o PK ali, ô, Pek, olha ali pra... Ninguém vai me achar aqui. Olha lá, olha o bracinho. Me deixa em paz. Ninguém tá vendo o PK, só todo mundo. Ixi, ó, já vi o inimigo no grau. Vamos ver. Bom, o Mike até agora não encontrou ninguém, mas o Mike é ruim, né? Então eu não me enxergo. Tô ruim, né? O cara, aqueles caras assim, ah, mas passou 10 segundos que não encontrou ninguém, você tá ruim, hein? Guaxinim. Oi. Ô, se eu não tinha que estar, eu vou tacar a flecha nele, hein? Ô, esse negócio de tacar a flecha é bom que você pode zoar o outro, né? É, ué. Não nele, eu vou tacar perto. É, ué. Vamos lá. Estão chegando, pessoal. Mike, vamos brincar de água-viva, eu sou o Bob Esponja, e me tô bem? Não. E eu sou o Patrick. Eu não entendo essa imitação do Patrick. Eu quero que eu me encolhasse na goela. Eu não sei fazer acende, desculpa. Eu quero ser o Guelho. Acende. Nossa, o clã que foi bem. Eu parei, eu fico aí. Eu tô acertando o seu, bicho. Guaxinim. Para. Beleza, então. Quem acertou aqui? Guaxinim, olha aqui. Olha eu, Guaxinim. Olha aqui. Tô olhando. Pera aí. Você está tudo perto. Você viu, cara? Eu tô vendo aqui. Pera aí, atinca. Esse PK vai entregar o nosso jogo. Enfim, o Kalango está procurando, ele está aí, rapaz. Mas eu joguei, mano. O PK se entregou. Né? O Mike nem está aqui, mano. Mas é que tá, não tem só o Mike, não. Se você apertar a taba, você vai ver que tem o Mike e o Kalango, que eu acho que não botou o Nick, Mike. Você pode botar o Kalango no grupo lá. Ei, Kalango. Ah, foi mal. Perdão. E esses pequenos segundos que me atrapalham. Eita! Não! Eu já tô preso! Ai, ai, que triste. O que aconteceu? O que aconteceu? Morri. Pera aí, esqueci de um detalhe. Vou fazer uma translocação milenar aqui. Tá, tem mais uma pessoa solta aqui agora. Olha só quem eu achei vagando por essas vagas. Vagas o quê? Por essas vagas. Vagando por essas vagas, né? Grandes vagas, né? Não, 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 não. Para com isso. Para, para, para. Para, para. Não vale. Tempo, 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 tempo. Que tempo? Tem tempo sim no jogo. Ai, 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 ai. Ah, droga, morri. Que raiva. Agora o seu dia que o Selvot foi, hein? Bom, então. Eu sou do seu time, Kalango. Então agora falta só. Falta o Sport, que não deve estar muito alto. E o Selvot. Ah, zoeira aí, ó. Não é zoeira, hein? É a realidade, hein? Não está alta, hein? Certeza. Tá aí daqui, vai procurar no seu outro canto, ô PK. Não. Ô, onde que está o Selvot? Vocês não sabiam onde ele estava? Não. Não, ele seguiu a trilha azul da parede ali, hein? Ele deve estar por algum lugar aqui. Ele não está na trilha azul. Hoje eu vim para surpreender, pai. Vamos ver, então. Quero ver. Pai. Pai, eu estava indo com o pai dele. Pai dele, o que você está fazendo, filho? Surpreendido. Hoje eu vim para surpreender. Ô, filho, que orgulho que eu tenho de você, meu grande filho. Surpreendo os outros. Eu estou surpreendendo aqui, hein? Estou fazendo a dancinha da Ula Ula. Ô, tem como descobrir a receita do hambúrguer de Siri aqui no mapa, sabia? A receita está mais escondida, sim. Acho que eu estou embaixo do Siri Cascudo. Deixa eu ver. Você está, você está. Ah, eu estou? Ah, eu estou com a receita aqui, ó. Qual que é? Ó, um pão, né? Padrão. Uma batata frita. Padrão? Uma vitória do Selvot. Eita! Pegava! Vai, 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 vai! Eita! Que isso? Caraca, tem TNT no mal. Tem TNT, você é tipo... Não, baby, eu estou aqui! Eu não sabia que tinha mais. Ô, pera aí. O que você está fazendo aqui? Tem uma TNT aí. Que dá dano. Ó, eu vi a TNT, galera. Eu não... Não, eu não... Selvot mandou TNAMO para mim. Nossa, ô, da hora, hein? Legal esse mapa aqui. Tem um negócio que é tipo a receita do hambúrguer de Siri. Daí, quando você aperta, abre o baú, não tem nada e explode. Ô, é legal mesmo, hein? É legal. Mas agora ele ganha. Vamos ver então. O Selvot está tossindo... Ó, a tosse dele indica que ele está no lugar com areia. É verdade. Porque é poeira. Ô, o Selvot mandou uma dica onde é que ele está. É quando uma pessoa está perto de mim. Eita! Ou quando você está na casa do Patrick, você vai para um lugar maior. É, exatamente. É legal. É legal, porque aí dá para esconder melhor aqui. 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 Galera, o Selvot está escondido aqui. Ele falou, ele entregou. Olha lá. Entreguei! Onde que ele está? Entreguei. Não sei, velho. Não sei. Então, ele pode estar em vários lugares. A gente tem que... Eu estou em todos os lugares. Caramba. Ô, e o Spock, hein? O Selvot está escondido. Então, o Spock não está no lugar alto. Ô, quem sabe, hein? Porque ele é ruim? Não, porque... Não sei. Talvez. É que tá. Não sei. O Spock foi quem andou treinando, hein? Meu pai, que eu estou surpreendendo hoje. Então, vocês vão... Espera. Quem está vivo ainda? É só apertar para o Tab e ver quem está amarelo. Ó, é mais fácil. Mano, acha o Spock e veja só no que deu. Quem diria, hein? Olha aí, o Spock virou o jogo, hein? Né? Né? Quem diria depois de 26 anos aí, olha aí. Ora no que deu, o Spock. Ô, mas é que está... Se eu fosse o Spock, onde eu estaria? No baldeiro. Está perdendo. Eu acho tão bonitinho o meu pack correndo pela rua. E aí? Ele está me vindo, ele está me vindo. Agora eu que entendi. Ah! Ô, galera, sinceramente. Ó, está perto, está perto. Está perto. Não está mais. Não está mais. Agora está, agora está. Ele está na casa do cara que gosta do dinheiro. Siri queijos. Falta quantos Siri queijos? Eu sou o senhor Siri queijos. Mas esse aqui é o balde de lixo. Vou ganhar, galera. Mas acho que dá para fazer parkour. Tá perto, hein? Tá perto, hein? Ó, Pekka, está sentindo o meu perfume? Hum, boticário. Passei para você. Está sentindo também, Pekka? Vem cá, vem cá. Eu? Eu. Será que a gente está no balde de lixo? Sim. A gente está no ala, no ala, galera. Estamos no ala. Olha aí, incrível, né? Alguém caiu. Eu acho que nem caiu. Não vai fazer falta, ainda bem. Não mostro, cara. Já falaram. Pera aí, eu acho que eu já sei onde o céu, Bill. Onde você está? Ai, droga, não tem ninguém aqui. Ó, Tucil, Tucil, está perto, está perto. Está perto, está perto, está perto. Está perto, está perto, está chegando. Gente. Pera aí. Ah, eu sou um retardado. Pera aí, você se perguntado com educação. Pede aí, por favor. Onde você está, por favor? Eu acho que eu sei, hein? Ah, tá bom. Vou contar para o Téu, Mike. Eu não vou falar, tá? Eu prometo. O que é o lugar que eu não faço a noite é? Ô, seu, tira a mão. Ô, o lugar é esse? É um lugar muito ruim. Vocês nunca vão saber o lugar que eu faço a noite. Vocês nunca vão descobrir. Ô, sério, que eu nunca vou descobrir mesmo? Não, eu nunca vou descobrir. Ô, que raiva. Onde está o Céu, Bitty, galera? Eu nem vou procurar lá. É para vocês. Onde ele está? Você é o que eu falo, Céu? Ó, será? 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 Onde que ele estava, Céu? Ele está embaixo do ônibus. Eu não atendi nada. Ah, era lá mesmo, então. Era embaixo do ônibus mesmo. Ele estava usando aquele... Era lá mesmo, hein? Só falta o Spock. Quanto tempo ainda? Bota um minuto e meio. Ah, ganhei! Ah, não. Ele vai ganhar mesmo. Ele vai ganhar mesmo. Ele vai ganhar mesmo. Essa barriga é do minuto. Essa barriga é do minuto, por favor. Qual que é a regra do minuto? Tem que tacar um poderio potente. Chamado de Fireworks. Ô, voltei. Já acharam. Ah, e aí? Não, não. Ninguém liga, não. Já acharam ele ou não? Ainda não, mas vamos sério. Agora o Spock, ninguém achou, não. Ah, já acharam o Celtic? Já, o Celtic eu achei, mas o Spock não. É que eu contei para o Mike onde eu estava. O Mike contou, daí todo mundo deu risada. Daí eu fiquei com medo. Alguém já olhou na casa do Bob Esponja? Já. Soltei, 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 hein? Não ouvi. Não ouvi também. Peraí, eu vi uma flecha. Ouvi. Ah, ele está soltando com flecha, hein? Que safadão. Ah, o Wesley safadão. Oi? Ô, eu olhei na casa do... Não vai dar tempo, 40 segundos. A gente olhou na casa de todo mundo. Aê, Marilene! A gente olhou na casa de todo mundo. Onde ele está? Ele deve estar em algum lugar, tipo, debaixo da parede. Sei lá, da... Mas não posso me empreender, do Mike. Na casa do Patrick, ele não está. Na casa do Patrick, ele não está. Então, não está na casa do Patrick, não está no balde de lixo. Falta quanto? Falta 20 segundos. A não ser que ele esteja na casa do Siriqueijo. Eu estou aqui. Estou lá. Ué, então... Eu estou na casa do... Ganhei! Uuuu! Não, 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 não. Não, amigo. Uuuu! Aqui, achei! Uuuu! Nossa, que susto. Espera aí, espera aí. Ele vai ganhar, né? Ele vai ganhar, né? Ganhou, né? 5 segundos. Ah, não. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar. 5 segundos. Achei! Ah, não. Para de dar esperança. Eu estou atrás da casa do Bob Spock. Ganhei, pai! Eu não sei onde ele está. Aqui, ele ganhou. Vamos dar TP, então, aonde? Para ver aonde está o Spock. O jogo virou! É sério? O sério está aqui, ó. Nossa, velho. Eu vou matar. Eu também, velho. Pior que eu e PK, a gente subiu aí no último ano. Depois, no final da última. É que eu fiz uma translocação milenar. Mentira. Ele falou isso também. Calango. Que mentira, hein, Spock. Que mentira. Mas, enfim, galera. Vamos para a terceira e última rodada, que dessa vez é em duplas. Vamos para a próxima partida. Vamos para a próxima partida. Bora. Então, galera, na terceira rodada, quem vai procurar vai ser o Calango e o Spock. Uma dupla vai ser o Guaxininho e o Mike. E a outra, que no caso é um trio, porque a ímpar vai ser, então, PK, Peck e o Celbit. Vai, 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 vai. Ai, galera, vai. Já logo manda, ali. Manda aquele. Vamos, vamos, vamos. Aonde a gente vai esconder? Aonde a gente vai esconder? Aonde a gente tem que procurar junto? Isso, vai ter que procurar separado, calma. Não necessariamente tem que ser, tipo, junto. Não precisa ser tudo igual, não. Galera, onde a gente vai esconder? Se é o Bet, PK, alguém tem uma dica, uma sugestão, algum lugar? Eu sei um lugar, hein, Mike. Pem cá, meu filho, me segue, me segue, me segue. Vamos lá. Ei, Mike, eu sei um lugar, hein. Se for ruim esse, eu vou te bater. Galera, alguém aí, algum lugar, galera, alguma coisa? Tô saindo, hein. Tô brincando. Bom, eu tô indo junto com o pessoal aqui. Vamos ver. Eu também tô seguindo. É, eu tô seguindo, mas que ruim, vem cá. Não, peraí, eu sei onde eu vou. Mas é que tá, se é o Patrick, seu instinto é muito ruim. Peck, Peck, por favor, vamos tentar. O quê? O Chirinho, sobe aqui, sobe aqui, Agostinho. Não, não é aí, não é aí. Vem cá, vem cá. O Calandro, você é bom de parkour, né? Eu tô aqui. Muito. Sou o rei do parkour. Não dá. Fique, fique, fique. A gente fica aqui, a gente fica aqui. Só se... Não, pera. Eu tenho uma ideia melhor. Vem cá, me segue, me segue, me segue rápido. Me segue rápido, me segue rápido, me segue rápido. Aonde? Parece que nós estamos saindo. Parece que estamos saindo. Vem, 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 galera, vem, galera. Tô seguindo. Fecha o olho. Parece que o Chirinho saiu da lata. O Chirinho saiu. Gostinho, é bom ou ruim esse lugar aqui? Eu achei meio ruim esse aí. Dá pra ver fácil? Dá pra ver um pouquinho da... É. Ai, galera, vem cá, vem cá, vem cá. Esse lugar é bom. Tá bom. Bom que a gente... Aqui a gente tem uma visão ampla, né? Do lugar. Daí, se alguém vier, a gente... É um bom, é um bom. Dá um que knockback dado, entendeu? É um bom lugar, é um bom lugar. Tô preso. Eu tô nervoso, tô nervoso. A gente escondeu um lugar muito bom, hein? Eu tô nervoso. O caramba! Corre, corre! Caramba! Ai, eu tenho medo! Tô sonando. Foi bom esse, mano. Ele só virou e não viu. Tô com medo. Também tô com muito medo. O Spock vai pisar no... Só um pisou. Ai, caramba, saiu. Pera, pera. Peká, vem mais pra cá onde a gente tá, velho. Tá bom. Desculpa aqui. Galera, vamos se fundir a matéria e virar um só? Daí a gente se chama de Cell Peká. Entendeu? Perdoa, perdoa, perdoa. Perdoa, perdoa. Vou parar, vou parar. Pronto. Vai, você vai ver. É bom, pô. É mó bom aí. Mas será que você consegue vir? Não, aí não. Ô, eles estão blefando. Eu conheço o Mike. Esse tom de voz dele é o tom de voz de quem não sabe o que tá fazendo. Ô, não. Peraí que você confundiu. Eu não tô blefando. Ô, esse é o tom de voz. Eu conheço muito bem o seu tom de voz. É, tá blefando. Eu tô sentindo cheiro de blefe. Ah, mas será que eu tô blefando ou será que eu estou blefando? Ô, Calan, cadê tu? Ô, Mike. Achei! Em cima do balde de lixo. Nossa, eu salvei as nossas vidas. Eu salvei as nossas vidas. É agora o momento de survival. Eu tenho sobreviver oito minutos aqui. Como que a gente vai sobreviver aqui? Acredite, acredite. Eu já tô em cima do balde de lixo. Existe como? Ai, droga. Ai, droga. Eu matei o Spock. Eu matei o Spock. O importante é isso. A gente não... Taca flechas nele dentro de suas regras. Não, eu tô preso. Pode? Não pode, não. Tô brincando. Ai, foi mal. Porra! Caramba, pessoal. Desculpa! Meu amigo. Não, vou. Vamos banir o pecador. Desculpa! O que ele fez? O que ele fez? É que eu fui atirar flecha ali, que nem vocês. Eu acertei ele. Célbio! 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 Ah, não. Cuidado, Peck. O Célbio foi pego? O Célbio foi pego? Eu tô vivo! Você tá vivo. Oh, vai embora. Eu fugi. Eu fugi, meus amigos. Meus irmãos, corram. Vai embora! Opa! Peck, corra! Opa! E agora? Eu vou ser pego! Eu vou ser pego! Célbio! A humanidade, ela está ao seu olhar. Viva! E conte a história. Para! Você vai morrer, Gostinho. Você vai morrer, que eu sei. Enfim. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Eu acredito. Eu morrer primeiro é pior. Para! Não, para de falar isso. É mentira isso. É mentira. Eu fui traído pela minha irmandade. A minha irmandade. Eu sobrevivo. A minha irmandade. A sobrevivência persiste. Ah, não, galera. Fiquei muito triste, hein? Quem está sobrevivendo ainda? Quem está sobrevivendo ainda? Eu, Peck, como faz? Então, clica na opção para colocar o Nick. Bora procurar, então, o Guaguá e o Mike. É muito legal falar Guaguá, hein? Sem matar, né? Eu estou vivo e respirando ainda. Se você é bem de atar, vocês podem ficar voando. Meus companheiros de equipe me traíram, me jogaram para a boca. Foi sem querer! Não, não acredito que você está voando isso, hein? Me salvaram. Tá, os companheiros de equipe... O Peck não, mas o P.K. Pegaram o traidor de primeira. Mas você está vivo. Não, é o traidor de primeira. É sério, tua faixa me atirou lá no chão. Aí apareceu o Spock na minha frente, tentou me matar, eu fugir e dei a volta. Não vou mais falar. Foi sem querer, mano. Fugir e dei a volta, não falam mais. É verdade, não sei contar onde você estava. Olha só quem eu achei! Ninguém! Olha só quem eu achei! Fih, eu e o Negochini, tem um lugar tão bom. Oh, verdade que tu não fala. Oh, posso me unir ao grupo de vocês? Vem cá, vem. O meu me traiu. Oh, que mentira, hein? Tô muito triste, hein? Nossa, velho. A gente não traiu você, Selby. Juro por tudo que não. Qual que é o nome do grupo? Está aí, Selby. Você não, Peck. Eu não traí, mano. Foi sem querer. Vou te mirar, vou te mirar. Não foi, porque eu faria isso? Porque você é o traidor de primeira, talvez. Eu não faria. Porque você é o traidor de primeira. Eu não pecar. Oi? Oh, faz o seu jogo aí, P.K. Fica mais de me achar e me bater ainda. Aí, Selby, você não te carinha. Tá caçado, é. Acabaram o P.K. Me achando. O cara vai morrendo enquanto ele fala, né? Você viu que fizeram a colônia faz seu jogo aí? Fizeram o quê? A colônia faz... Ah, fizeram mesmo. Fizeram um perfume. Eles estão, cara, parecido com o que eu estava lá. Quem? Vamos então, galera. Teve um corte. Tem que ter um problema na gravação. Enfim, vamos voltar. Cinco minutos, cinco minutos, cinco minutos. Não, o McEffrey. Dá pra ver o vídeo da McEffrey. McEffrey, hein? Eu tô vendo o vídeo da McEffrey aqui. São cinco coisas. Cinco coisas, nossa. Onde você tá, McEffrey? Filho da mãe! Achei! Aonde, aonde, aonde? O Selby tá ali no tubinho amarelo, verde. Ah, adiantou muito. Ele vai pro... Ah, dá! Não! Não, peraí, não, esse aqui é o P.K. Não deixa eles chegarem perto. De quem? De quem? Do... Do cara escondo lá. Até eu. Achei isso. Salve-se! Vive pra contar mais um dia. Ajuda, ajuda. Ó, ó, eu não estou traindo agora. Não! Spock, não! Vai, vai dar um cutucão. Spock, não! Spock, não! Eu preciso ter uma... Tô falando aqui, mano. Quatro minutos, galera. Quatro minutos. Pronto! Te dei outro dia pra viver. Cadê ele? Eu não posso mais dar... Ah, não, certo essa cara... Ah, não, ah, não. Não, parece que... Não, ó, que plano, hein? Que plano aqui. Meu plano foi atrás, né? Ó, ó, o plano dele é assim. Tipo, eu sou laranja, o abacaxi é laranja, né? Esse é o plano, né? É muito bom esse plano. Legal que nem laranja. Ele deu uma de Patrick aqui agora. Oh, vamos esconder aqui. Oh... Falta aqui, falta aqui. Não, é que eu tava aí porque eu achei que ele ia passar reto, só que aí ele olhou pra trás. Não, eu não entendi o Pekin jogando contra, velho, né? Não, eu não joguei contra, eu joguei a fa... Sabe por quê? Porque o PK traiu, então a gente tava em débito. Eu não trai... Vai pegar o Manny agora. O PK traidor. O PK traidor. O PK traidor. Claro. Ou... O Céu, você teve uma hora que o Kalango tava correndo atrás do Céu, que eu bati no Kalango. Mentira! Pois sim! É mentira, ele bateu em mim pra me dar boost pra eu alcançar você antes. Pois é? Eu percebi isso. Nossa, velho. Nossa, não. Tá bom. Faz seu jogo aí. Faz seu jogo, mano. E o pior que eu achei que o PK... Que eu podia chamar de irmão. Galera, vou tá seguindo aqui os conselhos do meu velho amigo. Cara, veste a sua camiseta, passa o seu perfume, e aí ele, ó... Vou te torr, porque eu sou um babaca. Tadinho. Pensei que eu cheguei... Ó, cadê o Mike, velho? Ó, eu não tô achando o Mike nem o outro cara lá que eu não sei o que ele faz. Eu tô conseguindo conselho do meu velho amigo autêntico. O calado da risada no final. Quem... Quem fala... Quem fala muito... Como que é? Quem pouco escuta, pouco ouve, né? Aquela coisa... É... Quem pouco escuta, pouco ouve, né? Aquela coisa... Quem pouco escuta, pouco ouve. Quem pouco escuta, pouco ouve. Quem pouco fala, muito ouve. Não... E ele falou que lá, galera, no episódio do Escote, Escote, acho que eu não sei qual... Com muita, tipo, convicção do que ele tava falando era realmente ela, né? Não, porque... Como diz o meu professor, quem pouco fala... Fala muito, escuta. Mas cuidado, peraí. Isso faz sentido. Isso faz sentido, sabe? Faz sentido. Porque quem escuta, escuta. Quem ouve, ouve, sabe? É, então. Quem pouco... Quem pouco escuta, muito ouve. Quem pouco fala, fala pouco. Tô, tô, torto. Ô, eu não sei onde tá a galera. Eu não sei onde tá o pessoal. Eu vou dar uma dica. Eu vou dar uma dica. Eu tô num lugar que é cheio de peixe. Ah! Nesse lugar... Ah! Tem uma âncora. O Spock fica realmente bravo, né? Nessa âncora. Né, velho? Cara troll. Caracol? Nessa âncora tem tipo um riozinho aqui do lado. Aí, perto dessa âncora tem tipo uma cúpula. Ô, galera. Se ele tá falando todos esses locais, provavelmente ele conhece. Ou ele tá vendo, pra, tipo, relembrar exatamente. Ó, tem um caro na estrada agora. Então eu consegui ver daqui. Perto do ônibus amarelo. Amarelo. Tem realmente um caro na estrada? Tem. Tem? Eu não sei quem que é não, porque eu não consegui ver o nick daqui. Pronto, entrou na casa do senhor seu queijo. Senhor seu queijo. Entrou na casa do senhor seu queijo. 40 segundos. Ô, ô, solta fogo aí. Não, faltando 20 segundos. Ô, não é 20 segundos? Olha que mentiroso. Faltando 20 segundos ele fala tipo... Fala aí, fala aí. Ô, não é essa regra, hein? Soltei, soltei, soltei. Ô, eles tão perto da casa do Patrick e do Bob Esponja, falei errado. É, porque eu solto fogos aqui perto da hora não. Ai, 20 segundos, pessoal. Vem que vamos ganhar, vamos ganhar. Ah, não. Vamos sair correndo, ô, Mike. Faltou 10 segundos a gente tá correndo. Bora, 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 bora. Onde eles tão? Eles tão na casa da Sandy? Alguém já foi ver se eles tão na casa da Sandy? Sai me correndo, sai me correndo. Eu tava aqui dentro, não tava não. Eu também corri. Ô, não pode correr. Ah, perderam, 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 perderam. Não pode correr não. Ah, que raiva. Perderam. Ah, enfim. Onde vocês tão escondidos? Aqui, ó. Vai ser um lugar que vocês nunca vão saber. Nossa, eles tão dentro do... Vem cá, vem cá. Segue aí, Pek. Segue aí. Vem cá pra você ver, ó. Nossa, peraí. Vamos ver, então. Guaxinim. Tá dentro de onde? Aqui, ó. Nossa, eu passei aqui, não passei? Passou. Passou. Ah, acho que não. Eu acho que eu passei em outro lugar. Caramba, eles tão aqui em cima. Olha... Ô, que mentira, hein. Mas, enfim. Foi um bom esconde-esconde. Mereciam ganhar, então. Galera, se vocês gostaram desse vídeo esconde-esconde, deixem o meu favorito no vídeo. Lembrem que na descrição do vídeo tem a playlist que você pode acessar pra ver outros episódios e também conhecer o canal dos participantes, né, Mike? Isso mesmo, galera. Então, bala o like e até mais. Falou. Tchau.